Bom, então aí o nosso bug Fiber, objeto do nosso review, aqui no caro Blog.br E em frente à catedral da Vila dos Remédios, aqui em Fernando de Noronha O visual aqui realmente é bem legal Aqui fica próximo da Praia do Cachorro E vamos ver se esse bug vai conseguir levar a gente lá, né, pra Praia do Cachorro Mas o visual aqui é bem louco, muito bonito Bem histórico, essa igreja aí é muito antiga Isso aí Bom, pessoal, então esse aqui é o bug Fiber Com 4 cilindros e o 600 metros Esse aqui é o motor do Fusca, da Kombi, Brasília, TL Esses carros mais antigos da Volkswagen que eram caracterizados por tração traseira, né E que era chassi, sobre carroceria Então eles pegam um chassi que a gente busca também da origem a todos esses carros E colocam essa carroceria aqui É um carro adequado, pelo menos pra você andar em praia Porque ele não tem segurança nenhuma, não tem airbag A posição de dirigir é horrível Esse carro aqui especificamente não tá funcionando nem indicadores de direção, nem nada Nem o lava-limpador do parafilo também não tá funcionando nada, absolutamente nada Mas ele atende bem nessas regiões aqui Em perto de Noronha, por exemplo, você só consegue alugar isso aqui Não tem nenhum outro tipo de carro Tem que ter outros carros na ilha, mas aqui em Noronha pra alugar só o mundo E aí ele quer o galho pra você se deslocar Então tem que tomar cuidado porque o desempenho dele é fraco Apesar do motor 1.600, mas é um motor muito antigo E a aceleração é muito ruim, o consumo é absurdamente elevado, a gente vai falar aí Porque é um motor extremamente antigo, a potência dele fica em torno de 55 cavalos O motor 1.6, o câmbio de 4 marchas é horrível também O engate é extremamente infarecido Mas depois que você se acostuma, ele vai indo bem Você consegue andar com ele, sem passar vergonha Mas enfim, é pro galho Bom pessoal, então fazendo review aqui do Buggy Fiber 2000 Então como esse carro é um veículo muito rudimentar Ele é um carro baseado no chassi do Fusca de primeira geração Então ele tem um motor Boxer De 4 cilindros, né? Contra postos, é um motor chassi do Fusca Com uma carroceria de Buggy em cima, né? Então Ele tem um pouco de característica off-road Pelo fato de Desses pneus de uso misto Então auxilia quando você tiver que usar ele Então auxilia quando tem que usar ele em terrenos off-road, né? Então ele encara bem esse tipo de coisa Mas agora é um carro feito pra andar realmente em baixíssima velocidade Sem... Porque ele não tem segurança nenhuma Esse carro não tem airbag Os freios são a tambor nas quatro rodas O motor é muito fraco Feito inteirinho de fibra de carbono Os cintos de segurança são precários Direção não tem assistência Não tem ventilação Não tem nada Então é um carro realmente Pra uso em baixas velocidades E só nessas situações mais específicas Mas ele atende bem Porque às vezes é um carro barato Que permite você encarar essas trilhas Com uma certa facilidade, né? E é muito robusto Apesar do motor A 0 a 100 deve ficar em torno de 35, 40 segundos Que é muito lento Apesar do motor 4 cilindros E o câmbio de 4 marchas Mas ele atende bem No sentido de... Pra esse tipo de uso, né? O uso em praia e tal Então ele é legal Então é isso aí Agora vamos fazer algumas considerações dinâmicas também Desse bug Fiber Ele chama Fiber porque na realidade Essa é uma marca, né? Tem outras marcas Mas ele é feito de fibra de vidro Então, é... Ali a Pedra do Pico De Fernando de Noronha Vira a Pedra do Pico aí, né? Aí é o seguinte É esse carro Ele acaba sendo adequado Porque apesar de ser um carro Com uma concepção muito antiga Desempenho antigo Não anda nada Porque o motor 1.6 Ele anda menos do que o carro 1.0 E bebe muito mais do que qualquer 2.0 Porém, ele é muito robusto Você consegue... É um carro que... É um tipo de veículo que não dá problema Nem nada, nem nada, né? Então... Mesmo muito antigo Muito velho Ele acaba tendendo bem Principalmente pra quem tem locador Aí o cara deixa o carro aí Você anda com o carro Pode colocar em cada pirambeira Ele aguenta bem o tranco, né? Tem rodas A tração é traseira Não é tração dianteira, né? Como todo fusca, né? Fica com a tração traseira Mas a principal característica mesmo É a robustez E... Ventilação também não tem nenhuma Também não tem sistema de som A direção não tem assistência Não tem nem assistência hidráulica Nem assistência elétrica Ela é uma direção Minhal e cremanheira E também tem uma flau enorme Você pode mexer aqui Ela... O... A instrumentação do painel é... É o básico do básico Você tem só um velocímetro Um rodômetro que não está funcionando Desde que a gente pegou o carro Ele está com 5,5,6,1 E tem... O indicador de combustível Esse aí está funcionando E aqui você tem... Indicador de se a bateria estiver fraca Até o farol até que funciona aqui Então... É um carro bem básico mesmo É... Mas... Atende para ele se puxar aqui E esse aqui você tem que tomar muito cuidado Porque se bater com esse carro aqui É... Pode sofrer... É... Você pode se prejudicar bastante Porque ele tem segurança zero Aliás, bem simples com segurança aqui Mas... É um carro dirente Então realmente tem que andar... Em baixo, a velocidade Aí ia ser legal né, daí é uma coisa muito mais moderna né, mas legal Isso aqui realmente é bem bonitinho Mas como a gente já conheceu alguns três, tudo é isso Aí a iluminação noturna do Duques Fiber 2000 Você pode ver que não é uma iluminação boa não né Faróis de alogênio, não tem sistema de iluminação de ouro no leque Mas lá no motor fraco, é que descove as subidas íngremes, tem uma certa possibilidade A ação noturna do Duques, faróis de alogênio, não tem sistema de iluminação de ouro no leque O painel também não tem iluminação nenhuma Então é um... realmente é bastante rudimentar E... a suspensão é bem... Ela não... Ela não serve nem para conforto nem para estabilidade Mas ela filma para... Para você chegar em fim de curso aqui é difícil né Então nesse sentido ela atende bem Consegue fazer com que um carro... Um veículo... Transit né, nesse tipo de via sem problema ... Júlia Central Olha a cor da água, velho. Não tem uma poluição aqui, nada. Zero. Que absurdo. Bem, a cor da água, velho. Você vai agora. A cor da água, velho. A cor da água, velho. Que absurdo. Que absurdo. É. Escolhendo. Obrigado. Obrigado.